Oi Catelinha, tudo bem? Deixa aqui, tem que ver o canal Deixa aqui, deixa aqui Olha gente, ficou bonito gente Olha gente, ficou bonito Mãe Aqui vai vender creme Essa é a uva, a colher Deixa aqui ó Pimenta É não É canambé Nome Quarante meu amor É isso 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 Colorir a massinha caseira Diz a cor Débora Verde 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 É isso É isso Olha esse Comunico Eita Ui É Buffet É isso É clíaina É encantada É melhor 太 Estãoadenos instantâna É uma poucação Olha, eu quero um carinho, um carinho, um carinho, um carinho, um carinho, um carinho, olha seu monedo, dê um like, tem que ver o canal, dê um like, dê um like.